Eu quero, em breves palavras, fazer uma saudação também à mulher brasileira, à mulher maranhense. Eu quero saudar todas as mulheres aqui, colegas, senadoras, que conosco dividem essa atribuição de representar os nossos estados aqui no Senado Federal. Tem, na figura da senadora Marta, que estava conosco até há pouco, a homenagem, em nome de quem cumprimento todas as senadoras do Senado brasileiro e, com muito orgulho, também faço parte. Quero cumprimentar, para homenagear as mulheres da minha família, a minha mãe e a minha esposa. Quero cumprimentar as pessoas que trabalham conosco aqui no Senado Federal. As mulheres, na pessoa da Carol, que está ali, e em nome dela cumprimento todas as mulheres que trabalham conosco aqui no gabinete de São Luís, de Brasília, de São Luís e de Imperatriz do Maranhão. E, claro, quero fazer uma saudação também muito especial à mulher maranhense, na figura da quebradeira de coco, de coco babassô. Para mim, é quem tem a cara, o rosto, a face da mulher maranhense. Eu sei que centenas de milhares estão labutando no dia a dia e que merecem, hoje e todos os dias, as nossas homenagens. Mas, Sr. Presidente, o mundo inteiro celebra hoje o Dia Internacional da Mulher. Para muitos, ainda é uma data apenas para realçar o significado da presença feminina. Se assim o fosse, seria tão somente uma ocasião para homenagens. Mas a verdade é que esta data é muito mais que isso. Ela faz parte de uma ação estratégica afirmativa para chamar atenção para os terríveis problemas que afligem, em boa parte, todas as mulheres do planeta. Questões como a violência contra a mulher, a divisão sexual do trabalho, a precarização do trabalho feminino, a jornada tripla, a disparidade salarial, a criminalização do aborto, para citar alguns exemplos. Recolhi de um interessante artigo publicado pela jornalista Letícia Sorg, do jornal O Estadão, uma lista de motivos que respondem à singela pergunta. Por que precisamos celebrar o Dia da Mulher? Em primeiro lugar, porque as mulheres trabalham, em média, sete horas a mais que os homens, a cada semana. Considerando a jornada dentro e fora de casa, elas somam 53,6 horas de trabalho e os homens, 46,1. Mesmo trabalhando mais, elas ganham, em média, 75% do salário de um homem no mesmo cargo e ainda encontram muito mais obstáculos para subir na carreira. Elas ocupam, hoje, 58% dos postos de estagiários, mas apenas 11% dos conselhos de administração. Outro dado impressionante. Quatro mulheres morrem por dia no Brasil em complicação do aborto. E 200 mil são internados por ano ao tentar interromper a gravidez. O quadro de violência doméstica não é menos grave. 38% das mulheres assassinadas são mortas pelos próprios parceiros. E é a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Segundo os números oficiais, uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos. Considerando que muitas deixam de denunciar a violência, a frequência pode ser um caso por minuto, ou mais de meio milhão de mulheres vítimas a cada ano. A representação política também é muito desigual. Apenas 10% dos parlamentares e 5% dos chefes de Estado são mulheres. Isso dá ao país a posição de número 86 no ranking de 140 países. Considerando todos os outros critérios, como acesso à saúde, educação, crédito e situação no mercado de trabalho, o Brasil está em 79º na lista da desigualdade de gênero atrás da maioria dos países na América do Sul. São esses os números chocantes que devemos reaçar no dia de hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Que a luta das mulheres prossiga sem trégua todos os dias do ano para que o Dia Internacional da Mulher venha a ser um dia de celebração e júbilo e que esses números da desigualdade de gêneros sejam coisas verdadeiramente do passado. Muito obrigado.